Pedro Pacheco Firmino Bem jogado à esquerda Lá vai Paulo Henrique Novo cruzamento, o desvio e marca A equipa do Santa Clara Faz um a zero Imposto Ferreira Aparece fulminante Bruno Almeida para faturar Não estava ninguém à espera dele Mas é o suspeito do costume Acaba aqui por fazer a diferença Entre a derrumpante sem ninguém contar E é uma bomba para dentro da baliza De Marafona, Bruno Almeida Que no campeonato já leva seis gols É de forma destacada o melhor marcador Da equipa açoriana, revendo aqui Grande passo de Firmino Muito espaço para Paulo Henrique O cruzamento é perfeito e cai Na zona de tiro, onde estava de passagem Bruno Almeida para ampliar A sua contagem no campeonato